Olá, turminha querida do primeiro ano, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão hoje? Estão bem? Estão assistindo às aulas? Estão realizando as atividades, hein? Muito bem, que coisa boa! Olha o nosso combinado, hein? Promessa é dívida! O que foi que me prometeram? Que iam assistir às aulas, fazer as atividades, não é? E quando vocês voltarem, na semana que vem, a tia Cláudio Mar quer ver as atividades prontinhas, hein? Hum, tá certo! Então, vamos lá, nós vamos para a nossa segunda aula relacionada ao alfabeto, certo? Olha aqui, nossa aula de português, né? Alfabeto do dia 16 do 2, ok? Preparados aí? Então, hoje eu vou começar a nossa aula, certo? O primeiro ano, com uma história bem legal. O nome da nossa história é A Magia do Alfabeto. Você conhece essa história? Da magia do alfabeto? Não? Pois você vai conhecer agora. Então, fique atento à nossa história, porque ela já vai começar, certo? Preste bem atenção, é uma história bem legal. Olha aí, estão vendo aí a nossa aula de hoje? As crianças felizes, já com o livro aí na mão, esperando pela história, pois senta que lá vem a história. Tia Cláudio Mar vai começar a história, certo? Pra vocês da Magia do Alfabeto, pra vocês compreenderem direitinho como surgiram as palavras, como surgiram as letras, como surgiram as palavras nesse mundo encantado da fantasia, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, o título da nossa história é A Magia do Alfabeto, ok? Então, aqui nós temos dois reinos. O reino rosa, que é o reino das letras. Olha aqui, o castelo cheio de letrinhas do alfabeto, que é da fada rosa. Temos o reino azul, que é da fada azul, que é o reino dos números. O reino rosa, das letras, e o reino azul, que é o reino dos números, ok? Então, a magia do alfabeto é a nossa história. Preste bem atenção. Era uma vez um castelo encantado. Nele morava a fada rosa e todas as letras do alfabeto. Olha só, que castelo lindo. Olha as letras do alfabeto. As vogais e as consoantes. As vogais estão aqui, ó, dentro do castelo, de cor rosa. A, E, I, O, U. E as consoantes estão aqui, ó, do lado de fora, certo? Então, nesse castelo morava uma fada rosa, né? Ela morava junto com todas essas letras aí do alfabeto. Num castelo mais distante, viviam os números e a fada azul. Olha só, a fada azul no seu castelo azul com os números. Um dia, a fada azul enviou um convite às letras para um grande baile real em seu castelo. Olha só, tá aí o convite. Estão vendo aqui o convite de convocação, ó? Convocação real. A fada azul convida para um baile real, a fada rosa e as letras do alfabeto. Será no próximo sábado, às 19h30, fada azul e os números. Então, a fada azul e os números convidou a fada rosa, juntamente com as letras do alfabeto, para uma grande festa no castelo azul, no reino azul. Será que eles irão, hein? Que as letras irão para essa festa no castelo azul? Vamos descobrir. Mas, na noite do baile, uma grande tempestade se aproximava e a fada rosa proibiu as letras de saírem para o baile. A fada rosa não deixou as letrinhas do alfabeto e pra festa lá no reino azul. Meu Deus, e agora? Como será? Será que elas não vão mesmo? Será que elas não irão mesmo para esse baile, hein, gente? Vamos descobrir. As letras estavam agitadas e nem ligaram as ordens da fada e saíram escondidas. Só ficaram no castelo as vogais, pois não quiseram desobedecer. Olha só, somente as vogais ficaram no castelo. E as outras letrinhas que foram as consoantes, foram tudo lá para a festa do reino azul. Meu Deus, o que será que vai acontecer? Vamos descobrir. Ao voltarem do baile, iniciou uma grande tempestade. Chuvas, trovões, relâmpagos, rajadas, né? Em meio às rajadas de ventos, raios, trovões, escuridão, as letrinhas ficaram muito confusas. De repente, um raio enorme caiu e acertou a letra H, que acabou ficando muda. Todas estremeceram e ficaram muito apavoradas. Depois que o raio caiu na letra H, e a letra H ficou sem som, ficou muda, as outras letrinhas ficaram apavoradas. Vamos ver o que aconteceu. A fada Rosa ficou furiosa com tamanha desobediência. Chegando ao castelo, as consoantes levaram uma grande bronca e também um castigo. Olha aí, de agora em diante, não teriam mais som próprio e, portanto, deveriam andar sempre com alguma vogal. Olha aí o que a fada Rosa falou. Que naquele dia em diante, porque as consoantes desobedeceram, elas só podiam sair agora juntamente com as vogais. Aí, as consoantes tiveram que se juntar com as vogais. O B se juntou-se com A e formou Bá. O D se juntou-se com I e formou Di. O G se juntou com I e formou Di. O C se juntou com E e formou Sé. O F se juntou com O e formou Fó. O M se juntou com A e formou Má. O H se juntou com E e formou É. Por que que formou É? Porque o H perdeu o som. Lembra quando ele levou aquele tchum, cabum, aquele raio? Ele ficou sem som? Pois é. Assim, surgiram as sílabas e as palavras. Estão vendo aí que história legal? A partir desse castigo que as consoantes sofreram, para só andar juntinhas com as vogais, foi aí que surgiram as sílabas. Olha, o B se juntou com O e formou Bó. O L se juntou com A e formou Lá. Então, formou Bó Lá. Olha aqui, o B novamente se juntou com O. O C se juntou com A e formou Bó Cá. O M se juntou com É e formou Mé. O N se juntou com I, formou Ní. O N se juntou com O e formou Nó. Mé, Ní, Nó. O B se juntou com A e formou Bá. O L se juntou com A e formou Lá. Bá, Lá. O C se juntou com A e formou Cá. E o S, quando vem no meio de duas vogais, ele tem som de Z. Então, o S e o A formou o Zá. Casa. Então, olha, bola, boca, casa, bala e menino. Viu aí? Que história legal, não é? Essa história do alfabeto. Eu gostei. Vocês gostaram também dessa historinha? Pois é, muito legal, não é? Foi daí que surgiram as sílabas e das sílabas surgiram as palavras. Então, vamos agora estudar o nosso alfabeto, vamos rever, né? Vamos revisar o alfabeto. Hoje, a Tia Cleoma trouxe pra vocês o alfabeto cursivo, certo? Das letras cursivas. Quando a gente tá lá na sala de aula, a Tia Cleoma diz assim, tem que escrever a letrinha cursiva. Nas tarefas de casa também, quando você estiver respondendo as atividades de casa, use letras cursivas, tá bom, meus amores? Olha só, na parte superior aqui do cartaz, aqui eu tenho cartaz com a vogalzinha A. Na parte superior, que é a parte de cima, quando você ouvir falar nessa nessa palavra superior, é porque fica aqui em cima. Inferior fica embaixo, certo? Então, na parte superior fica as vogais, ficam as letras maiúsculas e na parte inferior, que é a parte de baixo, fica as letras minúsculas. Vamos lá, olha só. A maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo. Estão vendo aí, olha, o movimento das letras? Então, vamos repetir? A maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo. Vamos para o próximo, olha só. A letra C. C maiúsculo, C minúsculo, D maiúsculo, D minúsculo, E maiúsculo, F maiúsculo, F minúsculo, F minúsculo, F minúsculo, G maiúsculo, G maiúsculo, olha o movimento que a Tia Cleomar é a letra H. H minúsculo, G maiúsculo, G maiúsculo, G minúsculo, ok? Vamos para o próximo. A letrinha I. I maiúsculo, I minúsculo, I minúsculo, I minúsculo, J maiúsculo, J minúsculo, ok? Vamos para a letra K. Lembrando a vocês que nas letras maiúsculas, nós usamos para escrever nome de pessoas, olha só. Esse K aqui é o K maiúsculo que eu uso para escrever o nome da Kátia, ó. K maiúsculo, K minúsculo. Esse K minúsculo eu uso para escrever o nome Kátia, olha só, faz um L, ó, um L e puxa uma perninha para cá. É o K minúsculo. L maiúsculo, L de Lucas, né? E L minúsculo, L de Lata, ok? Fácil, não é? Vamos aqui. M, diga, M. M maiúsculo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. M maiúsculo, M minúsculo. Vamos para o próximo, que é a letra N, N de Natália, ó, N maiúsculo, N minúsculo, N de navio, ok? Então, aqui eu tenho a letra M, M maiúsculo, M minúsculo, N maiúsculo, N minúsculo, ok? Agora, vamos para a letra O. O maiúsculo, olha o movimento, O minúsculo, P maiúsculo, P minúsculo. Preste bem atenção nessa observação. Quando você estiver escrevendo a letra P, ó, imagine que aqui tem uma linha. Quando você for escrever o P maiúsculo, ele fica em pé, em cima da linha, ó, o pezinho dele fica aqui. Agora, já o P minúsculo, a cabeça dele fica na linha. Imagine que aqui tem uma linha, ó, e o P minúsculo, a cabeça fica na linha, ok? Vamos para a próxima, que é a letra Q, olha só. Eu faço um O, rodo, rodo, giro, 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 entro, tchum, desço e faço um rabinho, um escorregador. De novo, ó, caracol, tchum, faço um escorregador. É a letra Q, o Q maiúsculo. O Q minúsculo, ó, é a letrinha A, ó, eu faço um Azinho e tchum, puxo para baixo. Q maiúsculo, Q minúsculo. Vamos para o próximo. R, R maiúsculo, R de Rita, R minúsculo, R de rato, ok? Vamos para a letra S. S de Samila, S maiúsculo, S de Sofia, S minúsculo de sapo. S de Sofia, que é o S maiúsculo e o S minúsculo é o S de sapo. Agora, T, T de Tel, de Tânia, que é o T maiúsculo e o T T minúsculo, que é o T de tatu, ok, meus amores? Vamos para a próxima letra. A letra U, o de Úrsula, o maiúsculo, porque o nome da Úrsula é o nome de pessoa, a gente escreve com letra maiúscula. O minúsculo é o de uva. A palavra uva nós escrevemos com o minúsculo. Agora, depois da letra U, quem é que vem, hein? Tchum! Uma letra V, V de Viviane, olha só, V maiúsculo, olha, parece um escorregador, o V maiúsculo. Aí vem o V minúsculo, que é o V de vaca, V maiúsculo de Viviane, V minúsculo de vaca, ok? Chegamos na letra W, olha só, W maiúsculo, W minúsculo. Quando a gente estiver estudando a letra W, você vai ver que o W tem dois sons, tem o som de U e o som de V, ok? Aqui eu tenho a letra X, X maiúsculo, X minúsculo, X de Xenia, ou de Xuxa, né? E X de Xícara, ok? Chegamos nas últimas letras do alfabeto, que é a letra Y, Y, Y maiúsculo, que é o Y de Yasmin, de Yuri, e o Y minúsculo, que é o Y de Yakuti, Y maiúsculo, Y minúsculo, Z maiúsculo, Z de Zeca, Z de Zebra, ok? Viram aí direitinho as letras em forma cursiva, pois é, nós vamos encontrar essas letrinhas, como vocês estão vendo aqui, olha, no cartaz da Tia Cleomar, olha, a letra cursiva, o A maiúsculo, o Cursivo, o A minúsculo, e aqui os de imprensa estão vendo, aí você, na hora das atividades, você tem que saber, na hora de escrever, que esse A aqui é maiúsculo, você vai escrevê-lo assim, e esse aqui é minúsculo, você vai escrevê-lo assim, ok? Então, vamos continuar aqui, olha só, nós vimos lá na nossa história, a magia do alfabeto, que as vogais ficaram no castelo, não foi? Estão aí as vogais, lembram das vogais que nós estudamos lá na nossa sala, estudamos aqui novamente, olha só, A, E, I, O, U, A de abacaxi, E de escada, I de igreja, O de óculos e U de urubu, A, E, I, O, U, essas são as vogais. E agora nós vamos ver as consoantes, porque as vogais, junto com as consoantes, formam o quê? O alfabeto, olha só, vamos dizer as consoantes, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ok? Então, as vogais, A, E, I, O, U, junto com as consoantes, formam o nosso alfabeto, ok? Meus amores, prestaram bem atenção na escrita das letras, tudo direitinho para na hora de fazer as atividades, você fazer tudo direitinho, ok? Então, vamos voltar aqui para a tela com a tia Cléoma, certo? Vamos lá, voltando aqui, pronto, olha aqui, eu de volta com vocês. Pois é, então, o que você vai fazer agora? Após você assistir às aulas, o que você costuma fazer? Você pega o seu livro de português, olha aqui. E as atividades de hoje, do dia 16, olha, você vai, é página 19 e página 20, ok? Na página 19, você vai observar esse quadro aqui, ó, o quadro amarelo tem o alfabeto, certo, meus amores? Você vai completar com a letra do meio. Quando você for completar, você pode colocar a letra cursiva, tá bom? Não precisa você fazer essa letra de imprensa, você completa com a letra cursiva, ok? Você vai completar com a letra, olha, no meio do K e do M, quem é que fica? Aí você olha no alfabeto, você vai pesquisar aqui, aí vai pesquisar quem é que vem antes do D, olha aqui no alfabeto, quem é que vem antes do D, e aqui, quem vem depois, quem vem depois do F, aí você, se você tiver dúvida, você vai olhando aqui, tá bom? Quem vem antes, quem vem depois e quem vem no meio, ok? E na página 20, você vai escrever a primeira letra do nome das figuras, você vai pronunciar, certo, o nome da figura e vai identificar a letra e vai escrever. Por exemplo, olha só, abacaxi. A palavra abacaxi começa com que letrinha primeiro ano? A letrinha A. Aí você coloca o A minúsculo, viu? Todos esses aqui, ó, dessa página aqui, é com o alfabeto minúsculo que você vai completar. Baú. Baú começa com que letra? Isso com a letra B. Aí você escreve o B minúsculo, combinado? Então, você faz a sua tarefa com bastante capricho, capriche na atividade, faça tudo direitinho. Quando a mamãe disser assim, vamos assistir a aula, tá bom, mãe, eu vou assistir, que quando chegar lá na sala, a tia Cleomar vai perguntar se eu tô assistindo as minhas aulas, e eu tenho que dizer a verdade. Aí você está assistindo aí, fazendo as atividades, e a tia Cleomar fica, ó, feliz, viu? Muito feliz quando você faz as suas atividades, quando você assiste a sua aula, tá bom? E, ó, um beijão pra você e até a próxima aula, nossa próxima aula, tá bom, meus amores? Tchau! Tchau! Tchau!